O Ed! O Ed! O Ed! Oi! Me mostra como é que entra no teu buraco! Achei! Como é que entra no teu buraco, mas acabei de achar como entra no teu buraco. Agora eu vou entrar, tu nem vai ver a hora que eu vou entrar. Ó, ó, eu vou fazer uma coisa aqui, tu vai gostar. Pera aí, vem cá, vem cá, Rô! Pera aí, pera aí, deixa eu pegar essa última madeira aqui. Ah, socorro! Aqui ó, vou te ajudar. O que, o que, o que, onde, onde, onde? O machado, o machado, eu te dropei. Ah, olha só! Ah, droga! Achei uma caverna subterrânea, só que de água. Deve ser aqui ou... Não era de água antes. Não era água antes, eu que fiz a cachoeira. Fiz uma cachoeira aqui, até onde essa água vai? Eu vou fazer, pera aí. Não, vem outra. Ah, boa. Olha, olha a árvore aqui, vou... Mas que não tem como... Como é que eu faço pra... O buraco do Edge? Vai entrar com o dedo do buraco do Edge? Uhou, esse aí! Bora, agora. Modirinho fazendo um vídeo. Bora, eu vou ensinar vocês a abrir uma porta. Não tem porta no vídeo. Agora que eu vi a plaquinha do buraco do Edge. Fica mais fácil. Sim, agora eu vi a plaquinha. Agora fica mais fácil de entrar no buraco. Ih, meu cat caiu, pô, jeito. Alguém tá junto da internet fazendo live. Denunciou. Processa, processa. Fui exposto! Olha em cima da porta, Rodrigo. Do lado de fora. É um dos fudidos. Que isso, eu tomei banho. Eu tomei banho, não tô fudido. Colou teu braço aí, Rodrigo. Colou teu braço. Cheira aí, cheira aí, cheira aí. Tá feliz, tá feliz. Não! Isso é mentira. Isso é caúnia. Isso é caúnia. Isso é caúnia. Eu estou sendo empurrado. Albion Online é um MMORPG... Ah, mas você roubou meu lugar! Roubou meu lugar, como assim? E agora tá... Vocês precisam ver isso. Vou botar dinheiro. Vou botar dinheiro. Vou botar dinheiro na cueca. Vai lá. Fazer dancinha, fazer dancinha. Isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Você tá perdendo... Tá perdendo aqui o Edge fazendo... Apresentação aqui de dança. Edge, vem pra essa localização aí. Que eu mandei. Como é que eu sei a posição que eu tô e como é que... Aperta F3, Rô. Uh, tá cheio de informações. Pode, ensina ele a seguir, Rô. Informações demais. O Irando perguntou se todo mundo é clone. Eu não sei... Eu não sei como... A gente tá jogando... A minha primeira vez jogando no servidor. Eu não sei como é que troca país. Mas depois... Todos são clones. Não, nem todo mundo. Eu sou o Steve. Voltou, voltou, Tonho. Acabaram de perguntar pro Tito. O Irando acabou de perguntar pro Tito. É mesmo. Eu sempre estive aqui. Aí, aí, Edge. Eu tenho esse buraco aí. Aí, do lado, do lado, do lado. E o Edge entrou no buraco, Jack. Olha... Ainda não. Tô vendo se tem alguma coisa pra respirar aqui. Não, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Vou morrer, vou morrer. Jack ou vou morrer? Não, vai morrer, não. Fica... Fica no oxigênio. Cadê? Ali tem uma correnteza ali. O Edge se afogou, o Edge se afogou. Edge se afogou no buraco do Jack. Ninguém sobreviveu no buraco. É o mesmo é o mesmo é o mesmo. O Edge, vou tentar com o novo tempos. Calma, o Edge se afogou. Eu estou sendo atacado. É que nem eu consigo sobreviver no meu buraco. Ele tá me atacando. Tá difícil, tá difícil. Ah o Drake falou. Sai daqui, sai daqui, vou trancar a porta. Queria que Deus, pode trancar. Machado machuca, machado machuca. Essa parte eu queria que o Charlie editasse e colocasse. Não se pode nem mais ficar fazendo coisinhas, Criando coisas e a pessoa é atacada dentro da própria casa. Que mundo é esse? Jack, você pegou os meus itens? Não, é... então. Jack, eu tava com muita coisa, Jack. É porque eu tô quase morrendo, calma, deixa eu pensar. Jack, não precisa chorar, Jack. Nem 5 minutos, menos. Eu tô pegando uma árvore. Jack, por que você tá pegando uma árvore? Porque eu preciso de uns itens pra poder fazer lá embaixo da água. Jack, eu nunca mais vou entrar no seu buraco. Não consigo mais. É que, se eu conseguir tampar a correnteza pra eu conseguir respirar, tipo, sem tocar no magma, isso vai ser muito bom. Ai, Jack, não vai dar certo, Jack. Vai sim, se eu fizer uma cerca eu consigo fazer isso. Não vai dar certo, Jack, por que as vezes eles vão sumir. Não, é, eu tô preocupado em não morrer ali embaixo, primeiro. Eu tô preocupado com meus itens, só nem aí pra você. Ficilidade, né? Como é que tá saindo água? Isso aqui é fisicamente impossível tá saindo água daí, não tá saindo. Rodrigo, é física no Minecraft. Você cai na lava e continua vivo, Rodrigo. Né? Né? Você pode sair vivo da lava se você tiver certo. Ai meu Deus, tem um zumbi aqui. Faz um zumbi. Tchau zumbi, vai embora. Olha aí gente, acho que eu consegui. Eu tenho uma espada de pedra. Acho que eu consegui represar a água. Uhuhu! Consegui gente, represei. A água, só por favor tem um zumbi que quer que o zumbi quer que o meu cu. Não! Eita! Eu tenho medo do comedor de tudo. Sai! Sai! Eu tô com meio coração de vida. Eu tenho uma maçã porque eu não tô comendo uma ceia, só um diabo. Putz, devia ter roubado o carvão do Rodrigo. Ei, ei, ei. Que mocinho querendo roubar minhas coisas? Querendo roubar minhas coisas sem permissão. É, essa eu defino de roubar. Detalhes, detalhes, detalhes. Na verdade é pegar emprestado sem data de devolução. Ah bom, então tá. Eu não entendo. Então não tem problema então. Eu tomei uma flechada e morri. Carne e todo ele pode comer, mas fica com fome. Parece um esqueleto de lunar. Foi uma flechada certeira. Eu saí correndo. Eu saí de trás da árvore e só vi a flecha mesmo e já era. A minha casa, mano. É um lobo na minha casa. Eu entrei na casa apavorado com o cubo da puta. O chat deixou o creeper dentro da casa? Não, não, não. Ele deixou. Ele expôs de minha casa, o chat. Eu não, cara. Eu fui o creeper. Na verdade foi um cubo muito legal, a gente vai ver com a patinha. Esse é o maior ataque terrorista atrás. É um creeper dentro da casa do amigo. Ainda bem que esse bicho não existe real. Imagina. O rio imagina todo mundo. Por sábio, o chat tá construindo uma casa maior lá atrás. Ele tá fazendo pra gente morar. É meu novo cercadinho. Agora é um cercadão. Agora é um cercadão do tênis. É minha, sai de ser. Mas cabe todo mundo aí. Estou aqui em mais um reinício. Porque a vida faz isso com a gente. Quando você está lá... O recomeço depois da queda, né? A gente mostra toda hora. É mais um... Todo dia é um novo dia. Fique de fora dessa. Todo dia é uma nova morte. Estou assistindo a mesma queda. Todo dia é um dia bom pra recomeçar. Todo dia é um novo pra recomeçar. Todo dia é um bom... Um bom dia para morrer na companhia. Dois, dois, dois. Não, eu disse recomeçar. Com o Roberto Carlos no congelado. Né? A essa hora já... Já voltou. Já voltou pro freezer já. Agora só descongela o evangelho que vem. Pelo que eu via nas notícias, ele conseguiu fugir. Só sobrou a perna de sal. A senhora da Globo. E o que será que o Roberto Carlos vai fazer com essa nova liberdade? Vai cantar no barzinho ou... Não, não. Fica pra ele cantar. Ele só fazia isso. Eles não deixavam ele fazer outra coisa pra cantar. Agora ele vai seguir o sonho dele e virar... Agora ele vai seguir o sonho dele e vai virar youtuber de Minecraft. Vai virar youtuber de Minecraft. Eu tô aqui matando esse creeper lindo. Nossa que imitação. Ah creeper, você não vai conseguir me matar porque esse cara sou eu. Meu Deus, essa caverna é simplesmente absurdamente grande. Tem uma caverna de água dentro dela, só que eu não gosto de água. Graças ao Jack eu não tomo mais banho. Pior que sei mesmo, eu tava dois dias sem tomar banho. Fui tomar hoje. Agora depois dessa... Rodrigo, olha para cá, por favor. Eu quero que você me defina uma coisa. O que, o que, o que? O que é roubo? Me explique, o que é roubo? Roubar é quando tu pega algo de alguém sem permissão. E agora me defina imposto. A minha mente ainda é na mesma. Não, o que é isso? Nós não vamos, daqui, nós não vamos falar de que ninguém pode ser escape ou desviadouro de impostos. Aí o Rodrigo vai começar a formar mini fonegadores. Isso é só no meu segundo canal. Entrem lá, se inscrevam no meu segundo canal. Raposa fonegadora. Fonegador. E aprendam alguns truques para ganhar dinheiro. Isso me lembra uma fala do mundo, do Doutor Mundo do UOL. Aquela skin dele? Aquela skin dele, que ele é o executivo. Aí ele fala assim, Mundo adora brincar de esconde-esconde. Brincar sempre com receita federal. Essa frase me inspirou. Essa frase foi a frase que me inspirou.